Música O trânsito de Maracanau passa por grandes transformações que beneficiam o tráfego nas principais vias de acesso às ruas mais movimentadas da cidade. Música De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, a implantação do sistema binário tem o objetivo de melhorar e facilitar o trânsito da cidade. Outro objetivo também que foi alcançado foi dar maior segurança nas vias aos condutores, tanto aos condutores de veículos de médio e grande porte e de pequeno porte também, e aos pedestres, entre eles as crianças, gestantes e idosos. O sistema foi implantado desde a rua 4 e vai até a rua 16. Com este novo modelo, as ruas passam a ter sentido único. Enquanto uma rua segue um sentido, a rua paralela segue um sentido contrário. O Departamento de Trânsito informa ainda que a finalização do sistema binário está previsto para dezembro deste ano e que faltam apenas pouco mais de 10 ruas. Há uma aceitação muito boa, os moradores têm solicitado por onde nós ainda não passamos fazendo esse trabalho. Esperamos concluir isso até o final do ano, está todo concluído. E nós devemos estar chegando agora na Avenida Sede, pegando da rua 29 até a 40, mais ou menos isso ali, também implantando esse binário. Para a adaptação dos condutores às novas mudanças, agentes da AMC desempenham o trabalho de orientação em pontos estratégicos. Obrigado. Obrigado.